Neemias 6, 3 Determinação e foco Estou numa grande obra e não posso parar Queriam que Neemias descesse do muro da obra que ele estava fazendo Vai ter momentos na sua vida que você vai descansar Vai ter momentos na sua vida que você vai até dar uma parada Vai ter momentos na sua vida que você vai até tomar um copo d'água Mas não se deixe levar por pessoas que querem que você pare de uma vez Por pessoas que querem que você venha parar aquilo que você já está fazendo Tenha determinação e foco Porque o Senhor vai te ajudar Não pare com aquilo que Deus já colocou no teu coração Porque é a tua determinação e é o teu foco Que Deus vai te ajudar a você receber aquilo que Deus já tem preparado Para poder entregar para a sua vida Se você gostou desse vídeo, compartilhe Deixe uma mensagem na legenda E até mesmo dê o seu like e deixe o seu comentário Determinação e foco Neemias 6, 3 Não pare aquilo que você já está fazendo Direcionado por Deus Deus te abençoe E aí Obrigado.